Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma dica? Em pleno carnaval e a gente trabalhou, né? Isso aí mesmo, quem tem objetivo tem que ir atrás, né? Quem também está descansando, parabéns, merecido. Mas ó, pós carnaval, as aulas intensificam a busca pelo material escolar, né? E junto vem todo esse processo. Eu costumo dizer que no Rio, que o ano só começa depois do carnaval. Então eu já estou preparando para quem participa de feira, volta às aulas, na porta de escola como eu também vendo. Então está aqui essa super dica, gente. Eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço, mas com outro tema, tá? Essa caneta aqui, usando esses três materiais. A caneta, aqui eu estou usando o aplique de acrílico e o pompom de sete centímetros, gente, tá? Mas dá para fazer com de cinco também. E, olha, essa caneta aqui, voltando, eu adoro trabalhar com ela. Por quê? Tem dela várias cores, eu comprei na caçula, tá? Nas lojas caçula. Tem pacote com seis e tem pacote com dois. Olha, ela tem um protetor, ela é ponta fina, queridinha das meninas. E ela tem um protetor aqui, uma bolinha que eu não sei se está dando para ver. Que evita dela estourar, tá? Então, deixa eu voltar para cá. Essa daqui. Então, está aqui, ó. E também vou dar essa dica aqui para vocês, ó. Eu vou colocar esse aplique aqui, mas pode ver que essa daqui eu usei outro tipo de caneta. E dentro eu coloquei um paetê, ali, ó. Que é a lantejoula, para poder dar um brilho na caneta. Esse aqui eu vou estar colando esse aplique. Marilí, qual a dica que você vai dar? Tirar aquele nome. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó. Quando a gente compra essa caneta aqui, a maior dificuldade é que isso aqui não é um plástico. Isso aqui é uma tinta, tá vendo? E como que você pode fazer, tá? Para trabalhar com essa caneta e tirar essa tinta. É muito fácil. Se eu tenho removido de esmalte, se eu tenho acetona em casa, você vai pegar pedacinho de algodão, tá? Você vai molhar, ali, como se fosse tirar mesmo o esmalte da unha. Você vai vir aqui, ó, em cima da caneta, da tinta ali, ó. Pode ver que ela está saindo, gente, ó. Ó lá. Você vai esfregar. E o removedor. Eu estou usando acetona, tá? Ó. Está saindo tudo, viu? Ó. É só deixar um pouquinho o algodão. E esfregar aqui. Que sai a tinta da caneta. E o paetê fica mais exposto. Se por acaso você ver que ficou embaçado, igual acontece com esmalte ali, ó. Saiu tudo, gente. Igual acontece com esmalte, não tem? Se você achar que ficou embaçado, o que você vai fazer aqui? Você vai passar um paninho molhado. Porque, às vezes, acontece isso com a unha também. Olha que linda. Vou mostrar a diferença. Esse aqui está com a logo da marca. E esse aqui está assim. Então, eu fiz assim e acabou ficando assim. Aí você vai pegar o mini paetê, que é isso aqui. Aí é só você tirar, ó, com uma agulha e ir enchendo e batendo a unha, gente, tá? Mas calma, é só você abrir e encher e bater com a unha. Não bate a caneta assim, não. Se você bater assim, ela vai falhar. Vai estragar a caneta, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, ó. Eu vou colar. Eu aplique aqui. E já vou finalizar. Eu só queria dar essa dica de apagar, tá? O nome pra vocês. E esse daqui, nós vamos fazer. Essa caneta que ela é facílima de fazer, ó. Tirei essa etiquetinha, que é de papel. Se quiser tirar esse nome aqui, também pode tirar. Mas ele é tão pequenininho que eu nem vou tirar. Aqui, alguns pompons costumam ter esse elástico. Outro não. Outro você vai ter que procurar e ele vai ter apenas... Vou abrir bem. Ali, ó. Afastando os pelos. Desse jeito aqui. Viu? Aí eu venho bem aqui, ó. E corto. Esse elástico. Não pode soltar quando você fizer isso. Porque você cortou um nó que fecha o pompom, tá? Se você fizer isso, ele vai abrir e vai desfazer o desenho dele redondinho. Aí você pega o bico, tá? Da cola quente. E você vai enfiar aqui. E você vai encher. De cola quente, ó. Ali, ó. Vai abrir o bico. E vai encher, ó. Feito isso, tu vai colocar. Bem afundando o bico da caneta. Ó lá. Segura um pouco. Pra cola quente. Voltar. A consistência secar. Tá? Colando o pompom. Ó. Abriu? Ó. Prontinho. Secou, gente. Tá? Você viu que já secou? Você vai abrir aqui. Arrumar os pelinhos. Pra colar, tá? O aplique. Aí você vai escolher qual a posição você prefere. Eu vou colar aqui, ó. Então, vamos lá? Aí eu pego. O aplique. Aqui. Vou pegar. Esse alfinete. Vou dar umas rabiscadas atrás. Tá? Pra cola. Aderir. Melhor. Agora eu vou pegar essa cola aqui. Que é a Super Bond Ultra. Vou passar bem no centro. E em volta eu vou passar um pouco de cola quente, ó. O acrílico, ele é bom colar com cola quente também, tá? Mas eu gosto de botar essa. Olha. E a cola quente ajuda na hora de segurar. Então, ó. Prontinho. Tá aqui. Mas essa é a Super Dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente. Que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito. Que cada dia você cresça mais e mais. E que você, principalmente, acredite muito em seus sonhos. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.